Olá, estamos de volta com o repórter NNBR e as notícias do Poder Executivo Federal. Em entrevista exclusiva à TV NBR, o secretário executivo do PPI, Moreira Franco, falou como o projeto Crescer vai oferecer segurança para que mais empresários possam participar das concessões. O objetivo de todas elas é dar confiança, é acabar com o ambiente em que você via nas concessões, porque a concessão não é uma coisa nova, ela já vinha sendo feita. Várias concessões de portos, rodovias, aeroportos, ferrovias já foram feitas no governo passado e até antes do governo passado. Então é o seguinte, só que não havia um ambiente regulatório em que tivesse transparência, em que as regras eram regras claras. Os editais tinham prazo entre a publicação do edital e a realização do leilão muito pequeno. Os interessados, então, não tinham condições de estudar de maneira mais aprofundada as condições financeiras e as condições técnicas da infraestrutura, do aeroporto, do porto. Isso permitia que os lances que eram dados dos leilões, eles não correspondiam à realidade, que provocavam desajustes no próprio contrato por causa dessa pressa. Então agora, o prazo mínimo é de 100 dias entre a publicação do edital e a realização do leilão. Em infraestrutura mais complexa, como por exemplo o óleo e gás, esse prazo poderá ser maior, porque a pressa, ela gera insegurança. E ela é uma maneira de você selecionar poucos, aqueles que têm acesso antecipado às informações. Não é à toa que no Brasil de hoje, se você for em portos, aeroportos, ferrovias, óleo e gás, as empresas são praticamente as mesmas empresas. Ainda falando em concessões, o presidente Michel Temer escreveu um artigo publicado nesta quinta-feira no jornal O Globo. No texto, ele afirma que o Brasil inaugura uma nova fase com o programa de parcerias de investimentos. De acordo com o Temer, o programa vai atrair investidores nacionais e estrangeiros e gerar novos empregos. A ideia é incentivar a relação do poder público com a iniciativa privada nos setores de transporte, portos, aviação civil, energia, saneamento básico, óleo e gás. Michel Temer também destacou que para enfrentar a mais grave crise econômica da história, o Brasil precisa, mais do que nunca, melhorar a infraestrutura, destravar os investimentos e construir um futuro de confiança. As queimadas e os incêndios florestais estão entre os principais problemas ambientais enfrentados pelo Brasil. Só neste ano, já houve aumento de 16% nos focos de queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. Calor e seca, combinação perfeita para queimadas. O período que vai de agosto a novembro é o mais crítico do ano para incêndios florestais. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mais de 112 mil incêndios e focos de queimada já foram registrados no Brasil em 2016. Esse número representa um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado, deixando o ano acima da média histórica. Mato Grosso é o estado com mais focos no país, 22.987. E como ainda estamos no meio do período de estiagem com temperaturas altas, esses números ainda podem piorar. Além do clima seco, as ações das pessoas contribuem muito para o aumento dos incêndios. Jogar bitucas de cigarro ou queimar lixo, por exemplo, pode causar queimadas e destruir o meio ambiente. E para ajudar a prevenir e combater esses incêndios, o PrevFogo, instituição ligada ao IBAMA, atua em diversas áreas do Brasil, com mais de 800 profissionais trabalhando. O PrevFogo conta com aproximadamente 810 pessoas contratadas para fazer o combate aos incêndios florestais, principalmente em áreas federais, que são as terras indígenas, os projetos de assentamento e áreas quilombolas. Eles são contratados por um período de 5 a 6 meses para fazer trabalho de prevenção com a comunidade, ajudar nas roças e na queima quando necessário, na cultura, e se na época de incêndio houver fogo, fazer também o combate. Para fazer denúncias e ajudar no combate aos incêndios florestais, você pode ligar no telefone 0800-618080 ou acessar o site do IBAMA. Incentivar o esporte paralímpico no Brasil, não só para tornar o país uma potência na área, mas também pelo papel do esporte na vida desses heróis que vencem as limitações do corpo diariamente. Os desafios para esse incentivo foi assunto de um encontro na Casa Brasil, no Rio de Janeiro. Ele é até hoje um dos maiores nomes do esporte paralímpico brasileiro. Luiz Cláudio faturou seis medalhas de ouro e três de prata em Paralimpíadas nos anos 80 e 90, nas provas de arremesso de peso, em uma época em que o esporte paralímpico tinha pouca visibilidade. Na verdade, os incentivos eram poucos, mas a nossa necessidade para transformar nos levou a imaginar que poderíamos chegar no Rio de Janeiro hoje e pensar em ficar em quinto lugar no mundo. E o Brasil quer aproveitar todo o legado da Paralimpíada para incentivar esse tipo de esporte em todo o país. A ideia é ajudar as pessoas com deficiência a praticar algum tipo de esporte, mesmo que não seja em nível competitivo. Um seminário na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, discutiu os desafios para o esporte paralímpico, do qual participou o ex-atleta Luiz Cláudio. Embora tenha muito a ser superado, uma coisa é certa. O esporte será visto com outra perspectiva a partir de agora. A gente conseguiu dois legados muito importantes. Um é o centro de treinamento de São Paulo, ou seja, a gente consegue prestar mais serviço para a nossa comunidade de pessoas com deficiência que estão se envolvendo na atividade do alto rendimento. E também a gente conseguiu triplicar os recursos vindos da lei de loterias. Então a gente consegue investir mais em mais modalidades, ou seja, de uma forma mais substancial em cada uma delas, além de fazer frente às despesas do centro de treinamento. A gente está tendo um retorno na população de admiração, de confiança, de autoestima. Então o problema do esporte no Brasil é muitas vezes cultural. E a gente conseguiu, através da Paralimpíada aqui no Rio de Janeiro, elevar e encorajar as pessoas. Dar as pessoas a uma visão da pessoa com deficiência que ela pode, ela pode conquistar. Vamos ver então como está o quadro de medalhas neste oitavo dia de competições das Paralimpíadas. Aqui no nosso telão, o Brasil está em sétimo lugar, com 49 medalhas no total, 10 de ouro, 24 de prata, 15 de bronze. O quadro de medalhas é liderado pela China com muita folga, 172 medalhas, 75 de ouro. A Grã-Bretanha vem em segundo lugar, com 45 medalhas de ouro, 24 de prata, 29 de bronze, 98 no total. E a Ucrânia é a terceira colocada, com 32 medalhas de ouro, 23, 27, 82 no total. Os Estados Unidos em quarto lugar, 28 de ouro, 83 no total. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.